A CIDADE NO BRASIL 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 o jaiô-gubá-sa-gubá-sa-gubá-sa-gubá-sa-brindou e-cata-bú o-yong-cidi dharmá-bata-t-a-gé a-r-u-pú-t-i-en-e-c-samo-i-n-u-pú-t-u-japé saraná-t-barám-se-sí-t-u-a-basta-ng-gore e-bú-t-c-i-su-ong-há-ná-t-gore e-Qut-to-sí-gubá-sa-gubá-sa-gata-gé a-bú-t-to-pú-pú-t-i-crien-e-bú-t-u-pú-t-t-th-há, ... ... ... ... ... Seguindo tudo, se eles falam sobre o futuro. Então, se você fizer um anoute? Ou se você fizer um anoute? Então, todos os dias, então, se você fizer um anoute. Se você fizer um anoute em meu ano, então ele vai ter um anoute. Então, se você fizer um anoute. Esse anoute em anoute. o nosso país, o nosso país e o nosso país, o nosso país e o nosso país, que a gente e a gente tem que fazer isso. Então, aqui, o nosso país, o nosso país, a gente tem que fazer isso. E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. . . . A CIDADE NO BRASIL mas que são apenas pesadas, e ainda não é que os ingredientes são muito mais de todos os processos. O que é que temos que fazer? O que é que é que o planta é uma das plantas, quando eles estão fazendo uma das plantas de 4 anos, que são mais de 1 milhão, mas isso é uma das plantas de 1 milhão, e ele vai ficar com as pessoas, E aí, o que é o que é o que é? Mas, aqui dentro, temos o savorasa, mas temos o savorasa. Aqui temos o ajo de savorasa. Nós temos aqui a botra de Búturro Latin, a unha ajo-nosil, mas temos aqui, mas como a molestavao, a molestavao, a leste, também mas mesmo. Estamos lá, como a flor, E aí O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 se inscreva no canal e ative o sininho. O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí Já está lá, nós chamamos de O que é o que é o que é o que é? Realmente eles nãopreendem para esse mosquito de linha. E o nosso corpo aqui estão tirados por um urinal é rosa. Com os médicos. E o seu corpo. O que é isso? O que é o que é que é? Na normalidade de Nisbana-bapeza, ele colocou o seu trabalho ou para cair de Nisbana-bapeza. Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Então a gente está atuando o rosto. A gente vai terá que sentir ele, não se afastar o rosto. Sua vida é uma vida. E o meu homem se afastou, que seu corpo não torne, que seu corpo não torne. O que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é o que é? Os culturais são os indignos de formação como uma das indignantes de formação. A partir do momento, quando os culturais eram os culturais, o que os culturais eram os culturais. Os culturais eram os culturais. Os culturais eram os culturais, mas os culturais eram os culturais. O que é isso? O que é isso? São carroses personagens, que não só ficam com raré e as fortes jovens. Sobe asозяйções bzw. às lamens pelas juntas k 47% de jovens nunca fechados sua irmãs. E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E essas para as suas louças, vocês estão com o que estão lá. As louças doceiras são os nossos eixotes, e não se liga. Por causa das louças doceiras, só as lockas, sobre os outros, quandovärmos a nossa gente tem um louco. Nos outros próprios loucitos, todos os amadores são bem finados. Os nossos loucos são os loucos. Quando a gente vai lá, é usada uma louça blanca e só nós compramos, Não é possível dizer que Jesus não precisa apoiar, mas é que Jesus vive. Não seja muito mais 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 do que Jesus vive... Ele se vê que Jesus vive... Ele se vê que Jesus vive em uma vida na cultura, ele se vê que Jesus vive e quando Jesus vive, ele não se vê que Jesus vive em uma vida. Ele se vê em uma vida. Então vamos ver que agora estamos discutindo as dixixixixixixfaleção de 1º e 2º Câmara Compris Os inimigos vão finalizar os inimigos. Mas aí, você tem porqueσεir nos inimigos a dixixixixis tratar os inimigos quando já estão de vidro. A direito da dixixixix李. Faz-te dar uma parte de Beautim subtra XIX. Faz-te dar uma parte de concretização para ser uns dist voyez교 car Kombi a maioria dos. Somosasing da Qu тестimura mista... Aückt porra da prato é o DISTCI. Então, não há muito tempo. Quando escreveu o filme, ele foi um livro lá. Editor-se aqui. Em visualização, como produzir o filme, Aqui é? Não há muitos. Nada. 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 O que você faz o filme, Nada. 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 Falei. Nada. 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 O que é o que é o que é o que é? A gente pode ter mudança de sombra. Mas o que a gente pode ter mudança, mas se mudança mais se mudança. Ad GPS é uma mudança. Você pode ter mudança e um problema. É uma mudança e uma mudança. Fim, etc. Mas né? É isso que tem, O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL